Opa! Eu não tenho almas de ver o que eu acho que eu quero continuar a falar. Malha que estou, mas agora. Para o que eu quero ir para o que eu quero ir para o que eu quero ir. Malha qual é o que eu quero ir para o que eu quero começar. O que eu acho que eu quero conseguir ser uma distractoria. Mas eu não tenho nada a gente. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a gente, porque eu tô ligada com eles. Não é difícil? É difícil. Você vai me pegar um pedaço aqui dela? Não é difícil? Não vai pegar uma pedaço aqui. Não vai dar uma pedaço aqui da cidade. Da primeira, uma pente! Não é difícil. Nem falha de casa. Olha! Só que você tem uma pedaço aqui. Não vai pegar uma pedaço aqui. Não vai pegar uma pedaço aqui. Não vai pegar uma pedaço aqui. Muita coisa que você te faz o que você faz! Não tem mais um tempo atrás! Tem mais um tempo atrás! E aí, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?